Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch, vamos falar de coisa boa, vamos falar de novidades, vamos falar sobre o próximo evento que tá pra chegar agora nas próximas semanas, ok? Nos últimos dias a gente vem fazendo alguns vídeos pra vocês, falando sobre o evento da insurreição, né, que vai voltar, especulando algumas coisas, mostrando alguns vazamentos. O que a gente sabe até agora é que no PTR já mudou o nome das caixas do ano passado, que era um insurreição, para arquivos. Então a gente especula que o evento vai se chamar Overwatch Arquivos, onde todo ano a gente vai ter uma nova missão em outro lugar. E obviamente voltando, né, o do evento do ano passado, assim a gente vai ter uma coletânea nessa data de vários eventos da Overwatch e também, quem sabe, da Talon. Ontem a gente teve um vazamento, dizendo que o evento vai se passar em dourado durante a crise ômnica. Então a gente vai ter uma missão em dourado. E hoje, galera, no Reddit, no fórum do Reddit, um jogador chamado Karahe postou, né, uma imagem que pode ter revelado pra gente o novo evento, a nova missão do evento da insurreição desse ano. Essa imagem foi feita em Melbourne, é basicamente um artista pintando algo para a Blizzard. E isso aqui é oficial, galera, não é nada não oficial, porque dá pra ver embaixo que tem o logo, né, Blizzard Entertainment. Então é da Blizzard mesmo, a Blizzard que contrata essas pessoas pra fazer isso. Inclusive, ano passado, num evento de aniversário, a Blizzard contratou uma empresa australiana, né, pra fazer vários murais na cidade, pra divulgar o evento e o jogo. Parece que eles estão contratando novamente pra pintar um novo mural, muito provável que seja agora do evento da insurreição, porque você pode ver ali que a gente tá vendo dourado nessa imagem. Então, como vocês percebem, o mural ele tá sendo feito ainda, não está pronto, não tá totalmente pronto. Devem ter feito aí 90, 95% do mural. Se você olhar pro fundo, né, especialmente nos telhados das casas, é claramente dourado ou castilho. Dá pra perceber isso, óbvio. É óbvio que é dourado, não tem como ser outro mapa, pelas cores já dá pra perceber. O jogador no post, né, ele comenta que ele foi no mapa de dourado procurar pra ver se ele encontrava essas janelas, esse quarto, esse escritório, né, e ele falou que não encontrou. Então ele sugere que isso aqui é um local novo no mapa que você não vai encontrar ainda. Então deve ser alguma novidade para o evento agora da insurreição que pode acontecer em dourado. Outra coisa interessante que tem na imagem, galera, é que tem uma janela central quebrada, vocês podem perceber aí. Só que não tem nada nessa imagem que mostre que entrou alguma coisa pra dentro e quebrou. Porque não tem nada lá dentro, não tem uma pedra, não tem um copo, não sei, não tem nada. Então o que parece é que algo dentro dessa sala que saiu pra quebrar a janela, então foi de dentro para fora. Foi algo ou alguém sendo jogado, né. Você pode perceber também que tem uma cadeira ali, e o modo que ela tá posicionada faz com que pareça que uma pessoa sentada de repente se virou, foi agarrada e depois jogaram ela pra fora da janela. Também tem um relógio ali que indica 1.15 por aí, então essa data pode significar alguma coisa nesse evento. A gente também fica pensando aqui o que o Genji e o McCree tem a ver com isso. Galera, muita coisa pra pensar dessa imagem. O legal é que a gente tem aí uma nova evidência que o próximo evento provavelmente vai ser em dourado, e vamos ter McCree e Genji nessa historinha também. Comenta aí o que você achou dessa imagem, o que você imagina que aconteceu nessa cena, você acha que é do evento, e aí, comenta aí e vamos debater juntos nos comentários. Galera, também não esqueça de assistir os outros vídeos do canal, a gente tem um quadro de notícias chamado Central Point, e também estamos fazendo a cobertura completa do jogo Far Cry 5 com gameplay co-op, tem também análise já à primeira hora, então assiste aí todos os vídeos no canal caso você se interesse, beleza? Vai estar tudo aqui no card em cima, valeu? Bom, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!